Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o Chromebook SS de 11.6 polegadas da Samsung. E galera, esse modelo de Chromebook está em promoção no momento. Vou aproveitar para deixar o link de referência dele aí na descrição, tá bom? Sempre tento achar os preços mais baratinhos do Brasil e eu deixo os links de referência para quem quiser conferir tudo aí na descrição. Galera, a proposta de Chromebook é uma proposta diferente. Na minha opinião, é meio que uma mistura de smartphone com notebook. O Chromebook é o sistema operacional do Google, o Chrome OS, que é um sistema operacional bem rápido e que vai funcionar muito para estudante, para quem quer trabalhar com atendimento, para quem consome muito conteúdo. Você tem acesso a Play Store para você poder baixar os aplicativos, que é a mesma loja ali que a gente tem para os smartphones, mas você tem muitos itens que são criados para Chromebook. Então, é uma tecnologia bacana, é uma tecnologia legal. São aparelhos mais acessíveis, né? Que tem longa duração de bateria, que tem boa tela. E é feito, cara, para quem é estudante, é sensacional. É a máquina perfeita, na minha opinião. Porque você pode abrir texto, pode abrir muito conteúdo, sabe? Fazer pesquisa, ver vídeo, assistir palestra, fazer reunião online, por exemplo, porque você pode utilizar como a plataforma ali de transmissão de vídeo, né? Através da webcam que ele possui. Então, é uma máquina voltada para quem vai consumir conteúdo. Você que vê muito vídeo no YouTube, você que lê bastante, sabe? Acessa bastante sites para se manter atualizado. Você quer fazer coisas online, responder e-mail, sabe? Utilizar um WhatsApp web, utilizar coisas desse tipo, né? Cara, é uma máquina sensacional, do qual você não vai gastar muito. E para esse fim, para essas tarefas, você vai conseguir utilizá-la de uma maneira, assim, muito tranquila e com bastante proveito. Para quem que não é um Chromebook, na minha opinião. O Chromebook, pessoal, não é para quem quer fazer edições de fotos profissionais. Não é para quem quer fazer edição de vídeos profissionais. Você até consegue fazer essas coisas, mas ele não tem esse foco em profissional. Se você quiser editar uma foto simplesinha, né? Quer utilizar um aplicativo que tem na Play Store para fotos, você consegue. Quer fazer uma mini edição de vídeo, às vezes, para colocar uma imagem em cima de um vídeo. Algo do tipo que você queira mostrar. Dá para fazer. Mas é uma máquina mais voltada para esse fim mesmo. De estudo, de universidade, faculdade. Para quem trabalha e precisa, às vezes, ver um PDF e responder um e-mail. Sabe? Fazer um atendimento online. Então, é uma máquina mais voltada para esse padrão de uso. E é uma máquina bem legal, pessoal. Vem fazendo bastante sucesso. E um dos pontos positivos da Samsung é que, além de conseguir colocar boa tecnologia embarcada, como esse modelo, 4 GB de RAM, você tem 32 GB de armazenamento. Isso, para o Comebook, é uma boa quantidade já, né? É uma máquina de preço mais acessível. Então, quem quiser, dá uma conferida no link na descrição aí. Acho que vale super a pena. Se você já tiver o seu, ou se você já teve esse modelo, ou se você tem, deixa aí nos comentários tudo o que você está achando sobre ela. Isso vai ser muito legal. Vocês vão ajudar demais outras pessoas que acessam aqui o canal. Tá bom? E quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição. Aproveita para deixar o seu like, ativa o sininho. Mas a Samsung fez um excelente trabalho aí com o Chromebook, que vem só crescendo. Galera, muito obrigado. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.